O que você acha do jornalismo no Brasil? A imparcialidade no jornalismo realmente existe ou é uma utopia? Qual é a maior responsabilidade do jornalista? A vaidade pode existir no dia a dia do jornalismo? E o jornalista pode ser visto como um artista? O que te levou a escolher o jornalismo como profissão?